Você quer saber como inserir luminárias no Revit que inclusive já saem com um faixo de luz? Então fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. Olá, aqui é a Jéssica e aqui no nosso canal nós mostramos como transformar horas de trabalho em minutos ao projetar através do Revit e do Twinmotion. E se por acaso você é novo por aqui, nos segue para ter mais conteúdos como esse daqui. Bom, e no vídeo de hoje eu vou mostrar então como a gente faz para inserir as luminárias aqui no Revit e vou mostrar através desse projeto de uma cozinha provençal. Então aqui eu tenho parte do 3D, já que ele está então cortado com uma caixa de corte e aqui eu vou mostrar agora para vocês o projeto luminotécnico diretamente na prancha. Então eu vou vir aqui, vou clicar duas vezes no luminotécnico e aqui a gente tem então a planta do luminotécnico com alguns detalhamentos aqui do lado. E nessa planta a gente consegue visualizar todas as luminárias que estão inseridas nesse projeto e as suas especificações técnicas também por aqui. E aqui do lado a gente consegue também visualizar algum dos cortes, o detalhamento de alguns pontos importantes dessa iluminação. como por exemplo aqui a questão do cortineiro, como que ele funciona, como funciona o cortineiro iluminado, onde a gente tem aqui uma luminária e notem que essa luminária ela está com o faixo de luz. E depois a gente vai ter aqui também a sanca iluminada, que é essa sanca aqui presente nessa parte desse projeto. E agora eu vou mostrar para vocês como que fica na elevação essas luminárias. Então vou vir aqui e vou acessar uma das elevações da cozinha e aqui a gente consegue visualizar que nós temos uma fita de LED em cima, ali na parte da prateleira, e também tem essas iluminações e notem que elas já estão com o faixo de luz inserido. Bom, e agora eu vou mostrar como que a gente faz para inserir essas luminárias. Vou fechar aqui a vista 3D, vou deixar essa elevação e aqui o projeto luminotécnico. Vou dar WT no teclado e aqui a gente consegue então visualizar essa elevação. E aqui eu vou inserir na planta do luminotécnico. Eu posso inserir aqui diretamente na prancha ou então acessar essa vista do luminotécnico. Vou mostrar para vocês então como que a gente faz para chegar nessa vista aqui no navegador do projeto. Então vou minimizar aqui a parte do layout e ambientes, vou entrar na parte das disciplinas e aqui a gente tem essa pasta de iluminação e aqui está então a planta do luminotécnico. Beleza, agora para a gente inserir uma luminária, basta dar CM no teclado e agora eu vou escolher aqui nas propriedades qual luminária que eu quero inserir e pode ser essa daqui que é Stella Square Par 20. Nesse caso é exatamente a mesma luminária que está aqui no projeto. Agora vou vir aqui na planta de forro e note que quando eu vou inserir essa luminária, ela já vai alinhar com as luminárias que estão inseridas por aqui. Vou colocar ela, pode ser um pouquinho aqui na lateral e agora basta então eu dar um clique e feito isso já inseri a luminária e notem que aqui na elevação já inseriu a luminária e ela já ficou de forma automática com o faixo de luz. Agora quando eu venho aqui e seleciono essa luminária, eu consigo inclusive ajustar qual vai ser o tamanho desse faixo de luz clicando aqui nessas setinhas e ir arrastando o mouse e deixando, por exemplo, até aqui embaixo. Ou então eu posso vir aqui e ajustar esse valor aqui nas propriedades. Então digamos que vai ser 40 cm, Enter e a partir disso a gente tem então a representação desse faixo de luz aqui na elevação. E vale ressaltar que essas luminárias foram criadas aqui pelo time da oficina criativa e que além desse parâmetro onde a gente consegue então controlar o faixo da luz é possível também escolher qual é a lâmpada que vai estar inserida nessa luminária. Então aqui, por exemplo, vou selecionar, pode ser essa luminária aqui e aqui a gente vai ter então qual vai ser o modelo dessa lâmpada. Inclusive tudo isso que vocês estão vendo por aqui não é texto, tá? É um identificador que está puxando essas informações. Então agora notem que por enquanto nós temos uma lâmpada par 20 e que ela tem então 2.700 Kelvin isso é a temperatura de cor dessa lâmpada tem um índice de reprodução cromática de 80 e ela possui 430 lomens. Então eu posso clicar aqui e trocar para uma outra lâmpada e eu posso vir aqui então trocar essa lâmpada para pode ser essa daqui de baixo que tem então 3.000 Kelvin então vou clicar aqui e observem o que vai acontecer no identificador. Então vou selecionar essa lâmpada aqui vou clicar aqui e no momento que eu faço isso já atualizou esse valor para 3.000 Kelvin. Bom, agora eu vou mostrar como que a gente faz para inserir uma fita de LED e que ela vai também já mostrar automaticamente esse faixo de luz exatamente da mesma forma que está acontecendo por aqui. Para isso então vou ir no 3D aqui do nosso projeto e agora inclusive para facilitar a modelagem eu vou clicar aqui nessas prateleiras e vou dar HI no teclado. Agora vou rotacionar aqui o 3D para conseguir visualizar de baixo vou dar CM no teclado e agora aqui nas propriedades vou pesquisar por essa fita que é uma fita de neon LED. Então vou clicar nela aqui agora basta eu dar um clique vou pressionar o SHIFT para deixar então ela alinhada vou dar outro clique vou dar ESC duas vezes e feito isso eu já inseri e já apareceu automaticamente aqui na elevação essa representação também com o faixo de luz. E o mesmo vale inclusive se a gente vier aqui então vou dar HR aqui no teclado para voltar a mostrar tudo aqui na vista 3D então vou acessar aqui a outra elevação e notem que a gente consegue visualizar aqui também o faixo de luz inclusive eu posso vir aqui e alinhar esses elementos usando AL no teclado selecionando o alvo que nesse caso pode ser esse faixo daqui de baixo e depois o que vai até o alvo e feito isso eu vou dar ESC duas vezes e eu já consegui alinhar essas duas luminárias e aqui também a gente consegue visualizar o faixo de luz dessas outras luminárias e dessa outra que também estava naquele detalhamento no projeto luminotécnico. Certo pessoal, agora eu quero saber de você como você achava que a gente fazia para inserir esse faixo de luz por aqui e o que você achou de todo esse processo. Vou ficando por aqui, até mais! Tchau! 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 Tchau!